De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as regras são praticamente as mesmas da última eleição. Nas principais avenidas e ruas, só podem ser colocados cavaletes móveis, com autorização do TRE. É proibido qualquer tipo de propaganda na frente de prédios públicos ou de caráter coletivo, como hospitais, escolas, igrejas, o mesmo vale para objetos como postes, árvores e ônibus. No caso dos outdoors e dos carros, fica proibida a plotagem de adesivos com mais de 4 metros quadrados, que infringem as regras de trânsito. No carro de passeio como esse, por exemplo, o adesivo total tiraria a visibilidade do motorista e ia descaracterizar a cor original do veículo. No caso dos comícios, o candidato deve comunicar com 24 horas de antecedência ao TRE. É proibida a contratação de artistas e shows musicais. Na internet, o site do partido ou candidato deve ser cadastrado no tribunal eleitoral e o provedor hospedado no Brasil, o que facilita a fiscalização da justiça. Nos blogs e páginas da rede social, a divulgação é liberada, menos a propaganda paga. O TRE garante que a fiscalização vai ser rigorosa e quem desrespeitar as regras, punido. Fiscalização seríssima, né? E o que a lei mandar impor, nós vamos cumprir a lei com rigor, sinceramente.